Sonhar é voar além dos limites da vida, Deus é a base de equilíbrio, devemos viver sabendo que iremos morrer, morrer é a arte de evoluir, nada saberei se não souber ouvir, ouvir é um dom de pouco, sentir as vibrações da vida é coisa da alma humana, aprender é o ato de registrar na memória o saber, a verdade é variável diante daquele que acredita, felicidade é ter a mente tranquila, o coração pacífico e o caráter equilibrado, podemos fazer algo simples, porém bem feito, o ser humano nunca sabe tudo, mas sempre sabe um pouco, o verdadeiro intérprete é aquele que consegue ver a verdade entre linhas invisíveis, tudo passará e você morrerá, mas a vida continuará, os processos evolutivos, feliz aquele que compreende as causalidades da vida, feliz aquele que transforma o sofrimento em pensamento, às vezes o saber não se define na fala e sim nas atitudes filosóficas do dia a dia, o medo é um fator primordial no desequilíbrio do ser humano, é melhor calar, ouvir, sentir e poder entender as problemáticas do mundo a nossa volta, em muitos momentos não precisamos justificar, calar é uma resposta, ninguém sabe mais ou menos que o outro, todos nós sabemos um pouco, a sociedade é uma representação de modelos construídos ao longo dos múltiplos conceitos culturais, políticos e sociais, uma coisa é você me classificar como pessoa, a outra é como eu me classifico, em muitos momentos negar é o mesmo que romper com as ideologias concretas formuladas ao longo dos processos históricos, O medo é um sentimento que nos faz negar o que está diante dos nossos olhos, viver é a fantasia de construir uma vida na outra vida, poder é ambição, fatores de destruição da racionalidade humana, Nem tudo é sentimento e tão pouco pensamento, o mundo capitalista tornou o homem um servo, que tem como função servir para o progresso da materialidade, Na vida tudo passa, o amor, a paixão, os amigos, a vida passa e nós continuamos na caminhada evolutiva, o destino acaba nos levando por caminhos diferentes daqueles desejados, Sempre tem algo de bom em meio às problemáticas da vida, o homem deseja eternizar seu ser, além da sua própria existência, Não há uma reflexão sem uma compreensão universal, Exo Mensagem, um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo